Olá pessoal, aqui é o Leandro da LALOR Coldre Skydex Vim apresentar para vocês aqui, nossa novidade, o coldre da Beretta APX Pistola, tamanho full, que acho que é a força de segurança que estão usando aqui no Brasil Esse modelo é diferente, ele é com clipe duplo, como você pode ver aqui Clipe é feito em polímero, com fibra de vidro, super resistente Bem mais fácil para você utilizar do que os de metal, os que são feitos de aço Ele vem com ajuste aqui da presilha, o ajuste de altura, tem mais um buraquinho aqui Você pode tirar esses dois parafusos e jogar mais para cá Ele vem com a garrinha, vem com ajuste de retenção, com duas borrachinhas laterais Tem a proteção total da pistola atrás, do ferrolho Como você pode ver, a frente é estampado, mas nós temos outras estampas também Nós temos a do justiceiro Temos de outras cores também, você pode entrar em contato conosco A gente está fazendo por um preço bem acessível para vocês no varejo e no atacado Esse quadro aqui, nós somos fabricantes A gente tem para diversos modelos Temos da Sig Sauer, da Glock, da Taurus, praticamente quase todas as armas também Temos alguns com lanterna também, aquela lanterna PL Mini 2 da Valkyria E é isso, tem um pistol também para você usar, você pode usar ele tanto na frente Você pode ver que ele tem esses dois clips, ele obriga a arma a ter aquela leve inclinação Que vai esconder a ponta do carregador Você vai usar na frente ele O cinto ele vai passar na horizontal Então, como esses dois clips, ele tem essa distância Ele vai dar uma estabilidade melhor na pistola No coldre, quando você utilizar, fazer o saque Tem aqui, como você pode ver, a abertura Para encaixar os dedos e fazer o saque Você pode usar na lateral também Você vai remover essa garrinha E colocar esses dois parafusos menores aqui Parafuso Philips Dúvida, você pode entrar em contato conosco Nós temos vários modelos de armas Outras estampas também Se você quiser todo preto, a gente faz todo preto também no Kydex E é isso aí